Oi! A Luciana Picorelli vai mostrar pra gente agora o que a atriz e modelo Patrícia Araújo esconde de todo mundo. É um segredo que pouca gente sabe. E nós vamos descobrir agora. Deixa eu ver a matéria completa. Vai! Hoje o Balanço Geral veio conhecer uma transexy que é conhecedora do mundo do futebol. Olha, é chique. É... A gente pode de novo... Minha barriga fica meio apertada. O Balanço Geral veio conhecer uma transexy que é conhecedora do mundo do futebol. É... Ela é bem bonita. E ela já namorou várias celebridades. Eu vou mostrar tudinho pra vocês a partir de agora. É... Pode vir comigo. Ela é uma transexy, né? Ela é uma mulher linda, mas ela tem passarinho. A Patrícia já está aqui. É belíssima, bem bonita. Nossa, é muita coisa cara, né? Ela é uma coisa importada que você tem aqui no apartamento. Tudo bem? Tudo bem, amor. Que prazer ter você aqui em casa. Somos amigas já faz um tempão. Estou super feliz. O prazer é todo meu. Nossa... Isso aqui é de seda, né? É importada. Seda. Minhas coisas... Eu viajo muito, então compro lá fora, em Londres. É... Quando eu viajo, é tudo bem mais barato, né? Tudo no desconto. Comprar aqui no Brasil não dá. Eu vou te dar o presente, tá? Tá, eu gosto. Ou a cara, porque ó, cada ano que passa ela é mais bonita, ela é mais gostosa. Você acha? Eu acho. Você acha que eu tô gorda? Uma barba de morena. Não, eu gosto muito. Tudo bem, eu vou ganhar um presente. Agora, Patrícia, conta aqui pra gente, enquanto você me dá o presente. É... Ah, eu gostei. Ah, é pra mim? Você comprou lá fora? Comprei. Você sabe? Comprei em Milano. É... É da Barbie. É a Barbie o quê? Eu gostei. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi caro? Ai, não sei, mas pra você nada é caro. Ô, Wagner, eu ganhei de presente. Eu não pedi nada, não. Ela que quis me dar. Ela merece. Ela é uma fofa. Você que quis me dar, né? Lógico. Você pediu antes, mas eu dei também, de coração. Ô, Patrícia, no futebol os jogadores amam correr atrás da bola, né? O que mais de curiosidade, assim, que eles veem em você? O que que é mais? Olha, eu não sei se eu sou o estilo da mulher que jogador de futebol gosta, porque até então eu tava pensando, por que será que, né, eles têm tanta atração? Será que é a marquinha do biquíni, né? Porque é bem durinha o bumbum dela. Agora, menina, não sei se você sabe, eu andei tentando conquistar o Ronaldo Fenômeno, né? É que eu queria que você namorasse comigo. Eu? Mas eu tô namorando já. Como é que seduz um jogador de futebol pra eu tentar... Tem que dominar. Domina ele, olha. Bem sexy no olho. Eu vou te ensinar um... Ensina a ser sexy, porque eu não sei, né? Eu olho bem pra ele, dá aquela pegada gostosa. Eu achei que... Pegar como assim? Pegar, você pega ele assim, faz assim. Entendeu? Com quem você já ficou? Você pode falar pra gente? Eu posso, posso, lógico. Todo mundo viu, todo mundo sabe, todo mundo, né? Ninguém, eu acho que não escondeu nada. Mas um que eu acho lindo, que eu não fiquei, que é meu sonho de consumo, é o Cristiano. Cristiano? Ronaldo. Ai, você não ficou com ele? Ai, eu vou ficar um dia, se vocês têm certeza. Exclusivo para o Balanço Geral, com o meu patrão que eu amo tanto, Wagner Montes. Os nomes, dois jogadores famosos, que Patrícia Araújo já namorou. Olha, eu namorei, na verdade, dois só. Mas que eu já saí, já tenho, acho que foi a seleção brasileira em peso. Mas que namorei mesmo, tive aquela coisa, né, de ligar, mandar mensagem, dizer que ama, aquela coisa, namoro, né? Foram dois, entendeu? Mas saí, aquela coisa toda, entendeu? Foram vários. Então, Luciana, eu quero te mostrar como você conquista um jogador de futebol. Os nomes. Os nomes. Então, um minuto que eu vou lembrar, porque são vários, entendeu? Mas eu vou te mostrar, eles adoram o lingerie. Bom, gente, eu vou dar um rolezinho lá na praia com a Patrícia. Ela já está se arrumando. A gente não pode mostrá-la se arrumando, né? Então, botei o tenizinho, coloquei o tenizinho, a meinha, a legzinha, o topzinho. Vamos dar uma corridinha. Pode falar um pouquinho mais alto aqui. É, coloquei, então, a legzinha, topzinho, tenizinho. Vamos dar uma corridinha no calçado. Vamos, gostosinha. Não, isso aí pode ser gostosona. Gostosona. Somos gostosona. A minha amiga está procurando um namorado. Será que ela consegue? Ai, que chique. Consegue? Ela é bonita? Ela é negante. Você acha ela bonita? É, bonita. Ela está precisando de um namorado. O senhor namoraria com ela? Namoraria. Faz o seu tipo? Faz. Qual é a parte do corpo dela que o senhor gostou mais? Ah, o corpo dela é, pode-se dizer, todo, né? Ela é bem bonita. Ela é modelo. É, bonita. Você acha que é o que faz, os homens gostam mais de mulheres assim? Sim. É porque ela está turbinada, né? Ela tem... Dá uma voltinha, por favor. É o jeito da mulher brasileira, né? É o que os homens querem. E se eu te disser que ela é uma transegna? Não parece. Não parece. Ah, obrigada, amor. Não, não tem nada. Ó, nossa. Bota inveja de muita mulher. É boiola? Não, não, não. É Patrícia, minha amiga, ela está sem namorado e mandou um e-mail para o Balanço Geral para arrumar um namorado bonito. Você é jogador de futebol? Futebol, sim. Ele é jogador de futebol. Você namoraria com a Patrícia? Sim, como é que eu me namoro? É. Muito namorar. Muito? Muito, muito. É argentino. Ela é muita areia para o seu caminhão, né? Eu tenho 10 caminhões. Patrícia Araújo está sem namorado. Que isso? E hoje ela quer arrumar um namorado. E o Balanço Geral se sensibilizou e veio para as ruas arrumar o namorado para a Patrícia. Ela faz seu tipo? Não sei, sai da frente. Faz. Então, já arrumamos mais um namorado para a Patrícia. Hoje já é o quarto escolhido. Podem dar um selinho. Vai ser o tipo ela. Vai, né? Então pode ir embora de mãos dadas. Mais um. Em Chile são três beijos, uma aqui, uma aqui e uma na boca, e uma aí, uma aí, uma aí e uma aí, namorados, anda de mãos dadas com ela, anda de mãos dadas com ele, de mãos dadas, namorados, vai andando, namorados, namorados, ele não sabe que ela tem um passarinho. É, ela é a sua namorada agora. Ela é a melhor namorada que eu venho, tá na vida. Ele falou que a sua namorada é melhor que ele já tá visto. Ensina ele a dançar funk, que ele gosta de dançar funk. Um pouquinho, só um pouquinho. Como assim, não? Agora, desce e desce, vai descendo até o chão. Ele manda bem, você tá vendo, hein? É, a Tlena tá bom. Ele não sabe que ela tem passarinho. O Marildo, ele não sabe que ela tem passarinho, Marildo. O Marildo, é melhor a gente falar pra ele que ela tem passarinho? É, Wagner, eu vou ali, quando voltar já venho. Pode falar, eu vou ali, quando voltar já venho. Eu vou ali, quando voltar já fui. Não, já venho. Ah, peraí, eu vou ali, quando voltar já vou. Não, é, já venho. Ah, então já venho. Tá. É, um beijo. Oi, quero mandar uma mensagem, quero mandar um beijo pro Wagner Monte. Um pouco, parabéns pelo seu programa. Quero mandar uma mensagem, que eu também não sou só uma maria chuteira, sou uma mulher cheia de conteúdo, muitas coisas legais pra mostrar, pra falar. E a verdade é, realmente, sou em busca do amor, como qualquer outra mulher. E eu fiquei sabendo que aí no programa tem o Mauro Corno. Quero dizer pra ele, porque eu não tenho nada a ver com isso. Se ele ficar comigo, ele vai deixar de ser corno. Eu juro, vou dar muito amor pra ele, sabe? Muito carinho, chifre, não sei se eu vou dar, acho que não. Beijo, Mauro Corno. Beijo.